A retomada da indústria naval brasileira foi tema do programa Café com a Presidenta. Na semana passada, a Presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do navio Celso Furtado para a Petrobras no estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro. A Presidenta lembrou que além de empregos, o setor gera riquezas. Dilma Rousseff informou que atualmente a indústria naval brasileira emprega 60 mil pessoas e os investimentos no setor vão continuar. Até 2014, vamos construir, expandir e modernizar os estaleiros da nossa indústria naval. Já este ano, foram centenas de embarcações e cinco novos estaleiros que estão sendo contratados para começar a construir os navios, as plataformas e as sondas. Nunca podemos esquecer que o Brasil já teve, na década de 70, o segundo maior parque naval do mundo. Mas por falta de estímulos do governo, por falta de política industrial que focasse e que desse a importância à geração de empregos para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, entrou em declínio e praticamente desapareceu no final dos anos 90, quando chegou a ter menos de 2 mil trabalhadores. Agora, a grande demanda por plataforma, por sonda que existe em todo o mundo, é dada pela Petrobras por causa da exploração do pré-sal. Não só do pré-sal, mas do po-sal também, ou seja, de todo o petróleo que há no Brasil. Por isso, o Brasil vai crescer, não só porque vamos ser ricos em petróleo, mas também porque vamos construir uma sólida e complexa indústria de fornecimento de equipamentos, de bens e também estação de serviços. Isso tem a ver com software, com tecnologia da informação. Enfim, é o Brasil se movimentando para se transformar num grande gerador de emprego para o povo brasileiro. E emprego de qualidade.